E você pensa no bem-estar da sua família e no seu todos os dias. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Ó, todo mundo sabe que o fundamental é garantir saúde, né? Claro, por isso, há 25 anos o Apivida investe em modernas unidades e atendimento, em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Pra que tudo isso? Pra garantir medicina e odontologia de qualidade, sempre que a sua família e você precisarem. E o valor? Acessível, cabe no seu bolso, dá pra todo mundo contar com os serviços da maior operadora de saúde do Norte e do Nordeste. O Apivida é uma empresa que prioriza um atendimento humanizado e atencioso, porque não existe nada mais valioso do que o seu bem-estar e das pessoas que você ama, não é verdade? Então pega o telefone e ligue agora, 3255-8940. Vou repetir pra você anotar direito no seu caderninho aí, ó, 3255-8940. E assim você vai garantir o mais importante pra você e seus familiares. Saúde plena. Apivida faz bem pra você, tá bom? Vamos pro intervalo.